O novo acidente na esquina ali, aliás, todo dia tem acidente ali, né? Borba Gato com Amador Bueno na região central. Enche a tela com a imagem, por favor. É mais um acidente provocado, gente, pela imprudência. Ó o motoqueiro ali, foi atingido, ó, bem na traseira pelo carro, né? Foi lambendo o chão ali. Ai, ai, ai. O que esse motorista do Mobi tinha que passar ali? O duro aqui já tem pare, já tem placas. Só que aquela harmonia, né? De desrespeitar a sinalização. E aí, se mesmo assim... Olha, é mais um acidente que acabou de acontecer. Enche a tela de novo. Aqui na Borba Gato com Amador Bueno. Ah lá, pouco depois do acidente... Olha, é mais um acidente que acabou de acontecer. As pessoas gravaram aí esse cruzamento extremamente perigoso. E aí, a gente estava imaginando que se já tem sinalização e não resolve... Tá pintado o chão, tem placas... Por que não? Se estão fazendo isso por toda a cidade. Estão colocando semáforos, estão fazendo lombadas. Por que não fazer isso ali? E é por isso que a partir de agora, a gente lança a campanha... Uma lombada na Borba Gato. Porque se todo dia tem acidente ali, tá claro que só a pintura de solo, só as placas, não estão resolvendo o problema. Põe de novo a câmera de segurança do acidente de ontem. Perceba só. Ninguém está dizendo que não tem a sinalização. O que a gente está dizendo é que ela não é suficiente para impedir isso, ó. Me dá flagrantes de outros acidentes. Ó, é o mesmo cruzamento, ó. Dessa vez, dois carros. Nesse dia estava chovendo, dá para piorar tudo. Mas você percebe? Um deles atravessa ali e entra na preferencial. Tem mais imagens? Vai rodando para mim aí. O que não faltam são flagrantes. O que não faltam são acidentes nesse ponto. Ó mais um ali, ó. E aí eles vão para cima da calçada e se tem um pedestre ali, ele pode ser atropelado, ele pode ser atingido. Mais um, mais um. Vixe, agora é uma ambulância, né? Parece ser uma ambulância ali, ó. Uma ambulância e um carro chique, hein? É, gente. O que fazer ali? Eu não sou técnico de segurança no trânsito. Eu não sou engenheiro de trânsito. Mas a CMTU tem profissionais para isso. Laís Cadouze está no local. Ô, Laís. É um acidente atrás do ouro. Dificilmente alguém que tenha comércio aí perto, alguém que mora aí perto, nunca tenha flagrado um acidente, né? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Pois é. Inclusive, agora que nós já estamos aqui no cruzamento, dá para mostrar para quem está em casa ter uma ideia de como que é esse local, viu, Juliana? Porque é o seguinte, tem o cruzamento aqui, como você disse, tem até o pare, mas a gente percebe que pelo menos aqui, ó, o pare, ele é um pouco antes da outra faixa da rua. Então, o motorista que para por aqui, ele acaba não tendo a visibilidade. E aí, é claro, tem a imprudência também, que os motoristas acabam desenvolvendo alta velocidade aqui, eles avançam. Então, quem está vindo, geralmente, é quem leva a pior, Juliana. E tem também uma placa ali de sinalização do outro lado da rua, ali do outro lado. Só que assim, é difícil para quem é motorista aqui nesse pare conseguir enxergar. Tem a pintura no chão, né, mas a gente percebe que o trânsito por aqui sempre foi bastante complicado exatamente por conta disso, viu, Juliana? Como você disse, quando tem uma batida, o que acontece? Tem um laboratório, né, de análises clínicas aqui do outro lado da rua, que é muito movimentado, tem aquela mureta ali. Inclusive, o pessoal costuma ficar sentado nesse local. Só que, quando acontece acidente, o risco é muito grande. Inclusive, Juliana, os comerciantes estão reclamando bastante dessa situação. Até se você quiser, a gente já fala aqui com ele, porque ele veio aqui para o local para falar com a gente. Para, né, mostrar mesmo essa situação e pedir mais sinalização, né, Juliana? Para poder resolver esse problema no local. Vai por enquanto. Ô, Laís, a CMTU diz que está estudando melhorias nesse ponto. E isso, obviamente, é algo que pode, depois de implantar, porque não adianta também estudar, né, Laís? Tem gente que estuda, 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 não sai do lugar e a gente está cansado de ver esses estudos por parte do poder público. Mas, para pessoas aí, o que é que resolveria o problema, Laís? Ninguém é técnico aí, mas o que é que resolveria o problema para quem está aí? Eles imaginam o quê? Um semáforo, uma lombada? Que tipo de obstáculo aí? É, Juliana, vou conversar com o André aqui, que tem uma empresa há 12 anos nesse local. O André também, que tem câmera de segurança. Acaba havendo muito acidente, ajudando também as pessoas que sofrem esses acidentes, né, André? Juliana está questionando o seguinte, vocês que moram aqui ou que têm comércio, o que vocês acham que resolveria esse problema? Tem a questão da imprudência? A sinalização também é difícil? Boa tarde. Boa tarde. A imprudência, ela contribui com o acidente, né? A solução seria um semáforo, mas não há viabilidade para isso. Então, nós ligamos na CMTU e solicitamos um quebra-mola também, falar que não há viabilidade. O que seria ideal, talvez, colocar uma tartaruga de sinalização para o condutor, a hora que ele descesse, tivesse uma advertência que aqui é uma rua de pare, né? Porque muitas pessoas são de fora e eles não conhecem bem essa rua, então eles acabam atravessando reto a rua. É, e chama a atenção, né, que a pessoa tem que parar bem antes aqui, a visibilidade fica difícil, né? Você vai perceber que os carros estacionados ali, quem vem tem que avançar o carro na frente para poder fazer a visibilidade da outra rua. E vocês já fizeram reclamações, já tentaram essa conversa com a CMTU, não resolveu o problema? Há mais de 12 anos eu estou aqui, alguns anos atrás eu já venho falando com a CMTU, e sempre a mesma resposta, estamos em estudo ou analisando. E para você, como é que é ver acidentes todos os dias, ter que ajudar? Você falou que o de ontem você ajudou, a pessoa estava desesperada ali, já tinha perdido um familiar, inclusive, há poucos dias, né? Isso, isso. Ele machucou bem o braço dele, deu fratura exposta, e a pessoa que bateu no carro dele, ela tinha, parece que, perdido um parente dela há pouco tempo, né? Infelizmente, é triste ver tudo isso, né? Então a gente cobre para evitar um acidente maior, porque pode vir a acontecer uma coisa pior ainda. Tá certo, André, obrigada pelas informações. Então é isso aí, Juliano, o pessoal está reclamando bastante com razão, né? Até porque a gente já viu tantos acidentes aí, inclusive com as imagens da câmera de segurança. Bom, ô Laís, a gente entrou em contato com a CMTU, e a gente disse que precisava de uma posição. Não dá para aceitar mais que aí na Borba Gata a gente tem acidentes todos os dias. Não dá para aceitar aqui no cruzamento com a Amadora, a gente tem a colisão de carro e carro, carro e moto, moto e ambulância, e tudo quanto é coisa a mais. Major Sérgio Dalben, que é o diretor de trânsito da CMTU, nos enviou um vídeo. Vamos ver o que ele diz. Quem desce a Borba Gata, por exemplo, já a 100 metros do cruzamento, tem as legendas no solo devagar, tem as faixas de retenção, tem a placa pare, e um detalhe, a placa pare funciona como sinal vermelho, é uma determinação. Não é você ver a placa pare, tanto na legenda no solo, como a sinalização vertical, e você continuar seguindo. É uma determinação, é um avanço de preferencial. Então, quando você vê a placa pare, você tem que parar o veículo, trocar de marcha, ver o cruzamento e depois seguir. E quem vem pela Amador Bueno, nós já estamos fazendo também algumas modificações na sinalização, aliás, que já foram feitas, com o sentido de colocar estacionamento da motocicletas próximo ao cruzamento, ampliando a visão de quem está descendo pela Borba Gata, para que ele tenha ampla visão da Amador Bueno, dos veículos que estão se aproximando. E agora, nós vamos entrar com mais uma intervenção, colocando um quebra-mola na Amador Bueno, para fazer com que os veículos ali diminuam mais a velocidade, antes de chegar no cruzamento. Peraí, então nós teremos uma lombada na Borba Gata, é isso. Foi isso que disse o diretor de trânsito da CMTU, depois de tantos e tantos acidentes, depois da gente cobrar tantas vezes, a CMTU vai fazer um quebra-molas, vai fazer a popular lombada por lá. Aleluia! Graças a Deus, né? E que a gente não seja obrigado a acompanhar um acidente atrás do outro. Ai, ai, mas também tem que haver respeito por parte do motorista, tá? Se não, também não adianta nada, tá? Tá todo mundo doido aqui, gente? É só aleluia aquela hora mesmo. Vamos, vamos, a proteção de Deus é sempre importante, por favor. Calma que demora um pouco para chegar mais a aleluia dessa música, tá? Que não foi no refrão, então até chegar a aleluia demora um pouco. Bora, aguenta aí. Agora, essa parte. Pronto. Medi 42. E ó, para proteger o teu carro, o registro...